A reportagem agora que a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que amplia os instrumentos de prevenção e recuperação em áreas atingidas por desastres naturais. Para ampliar os instrumentos de prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas, a Câmara aprovou o projeto que altera a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelecendo ações de monitoramento de riscos e produção de alertas antecipados. O deputado fluminense Tarcísio Mota, do PSOL, defendeu investimentos na prevenção. Não existe desastre natural. Todo desastre decorrente de efeitos adversos climáticos, ele ocorre sobre um determinado território e se esse território é mais ou menos vulnerável a esse desastre, ou o Estado brasileiro investe recursos na prevenção aos desastres socioambientais, a adaptação das cidades às mudanças climáticas que já ocorreram, ou essas mortes continuarão a acontecer. O texto, que retorna ao Senado, inclui medidas para evitar desastres induzidos por atividades humanas. É o que explica o deputado mineiro Rogério Correia, do PT. Tem um grande avanço em relação ao que veio do Senado. O deputado Zucco fez um projeto de lei para a recuperação de áreas atingidas, que em geral tem sido áreas atingidas por desastres ambientais. Mas também o debate que foi feito incorporou desastres ocorridos de outra forma. Em especial o que nós vimos, por exemplo, em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais.